Peraí, tem que ter cuidado. Peraí, peraí, peraí. Me segura aqui. Cuidado aí, tu vai cair nessa parada. Olha só. Eu liguei na tomada do vizinho. Consegui? Consegui, consegui. Agora tá funcionando. Você pode soldar aqui, ó. Fica à vontade. Ô, 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 Biricutico. Aqui tem tanto gato que tu não vai precisar de um eletricista, tu vai precisar de um veterinário urinário. Entendi, entendi. Vamos resolver esse negócio do Biricutico aqui, pra depois resolver o negócio do Babyliss, senão o negócio vai ficar feio pro meu lado. É, no teu caso já tá feio, né? Para de ofender o cara à toa, irmão. Calma, calma. Não vai me deixar sem luz aí, que eu não sei o que eu vou fazer no escurinho, né? Se tu não sabe o que tu vai fazer com o escurinho comigo, é que tu não vai aprender, irmão. Ó, vou voltar lá pro botequim e não faz mais gato aí, não, hein? Tá bom. Ô, 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 Manteiguinho, olha só. Já que o Babyliss tá no esquema aqui, eu vou resolver a situação. E tu tem que ter ciência, entendeu? Olha só, filho. Aê, companheirinho! Que isso, vovó? Tô vendo nenhum gatinho meando aqui, não, hein? Olha, eu tenho convicção da minha segurança, parceiro, mas eu tô vendo o maior gatão. E olha que eu nem belisco azulejo, hein? Tudo bom, tudo bom? Sou Rogério Gilbes, tudo bem? Tudo bom? Beleza. Rapaz, eu vi que vocês causaram uma pano aí, minha casa aqui do lado ficou sem luz, irmão. Eu vou ter que dar queixa. Não, não, não. O que é isso, pô? A patroa mata a gente. Que patroa? Patroa o quê, irmão? A Kelly Percussão. Ela é minha sócia e minha irmã também. Ah, se é sócia, tem dinheiro, né? Bora combinar uma parada aqui. Enquanto vocês dão um jeito nisso daí, por que eu não uso o computador dessa tal Kelly? A luz caiu justo na hora que eu tava distribuindo meu currículo, irmão. Aí vocês vão me ajudar já. Pedir minha ajuda aí, tu vai ficar a pé, irmão. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Se quiser, eu posso pedir ajuda pra polícia, irmão. Entendeu? Tô vendo um bando de gato aqui. Pode deixar comigo aqui, irmão. Fica aí, bonitão. Que bem aqui, gatinho? Pô, que isso? Mateguinha, leva isso aqui pra Kelly que eu vou levar o Rodrigo... Rogério. Rogério. Rogério... Gilbert. Gilbert. Vai andar de Gogotel, vai andar de Gogotel? Não, não, não. Vai ter o prazer de andar no Gogotel, irmão. Bora, partiu. Aqui, olha a criança aí, parceiro. Tem medo de velocidade, ô Rogério? Ô, Mateguinha, agiliza logo essa parada. Pera aí, pera aí, pô, eu tô indo. Em transação de malandro não se põe areia. E se tentar atrasar a coisa fica feia. Não, gente, fala assim. O que é isso? O que é essa graça e massa fera? E mulher sem graça, gente? Sem nada, gente. Ela não tem o quê? Não tem uma barriga, não tem uma celulite, não tem uma estria, não tem excesso de peso, não tem nada. Feia, feia. Que mulher mais sem graze. Aê, cancelei. Se eu não posso ser, eu estrago. Kelly Percossão. E aí, tá tudo na paz? Trouxeram? Meu babyliss consertado, cadê? Ainda não trouxemos, ainda não. Então me trouxeram problema, não foi, não? Não, mas pelo menos é um problema bonito, né? É. É um amigo nosso que tem que ficar um tempo aí. Não acredito. Mas tem que você vai me obrigar a conviver com um estranho na minha própria casa. Que paixão do rapaz. Oi. Licença. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Tudo bem, Xuxu? Xuxu não. Kelly. Kelly. Mas por que vocês me disseram? Meu Deus, esse rapaz é tudo menos estranho. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Faz favor. Oi. Tudo bem? A senhorita me desculpa, mas esses dois aqui foram consertar a caixa de luz do meu vizinho e eu vi que tinha um gato. Aí o que aconteceu? A gente ficou sem luz. Fiquei sem luz na minha casa. Aí eu vim aqui perguntar se eu posso roubar a energia da senhorita. Roubar, masina. Não. Não precisa roubar nada, seu louco. Rouba nada. Eu te dou. Oi? Alergia. Dói energia. Ô, manteiguinha. Eu acho melhor a gente resolver o problema de pane elétrica que nossa pane vai chegar no teu casamento, irmão. Entendeu? Vambora, vem. Não, acho melhor ficar. Vambora, filho. Vambora. Vem, vamos. Posso usar seu computador? Claro, claro. Vai ser rapidinho. Pode tudo. Agora, eu só queria te dizer que não fica pedindo muita coisa assim que pessoas como você eu tenho um pouquinho de dificuldade. É um homem alto. Alto. É charmosinho. Gostoso. Ah, então, peraí. Tá resolvido. Sente só o drama. Aqui. A senhora tava falando, eu tava só observando a reação da senhora. Aqui. Estamos aqui, ó. Mas esse é o senhor, seu Paulinho. Ué, mas eu fui na descrição que a senhora tá mandando. Ah, tá bom. Rapaz, tô sentindo que hoje eu vou ser efetivado com o pai. É, eu também tô sentindo. Sentindo que não vai não, tá? Ô, Escovinha. Fala aí, tu acabou de fazer as coisas lá em casa, né? A tia Kelly ficou apertando minha mente, mas só faltou um batente. Ah, não, Escovinha. Eu fui atrás de ferramenta que lá não tinha nada. Pior que a gente não arrumou o negócio do bricotico, tamo a zero, né? É, é, é. Ó, é alguém. É alguém. É alguém. Alô. Oi, Guiomar. Você também, Guiomar, tá vendo só? Não, você dá licença, gente. Fica tranquila. Nós vamos pegar esse tarado. Não, esse safado. Não, esse... É, pode deixar. Cadê a Kelly? Tá levando um papo cabeça, né? Ô. Boa tarde, gente linda. Uhul. Calma, Kelly. Calma, Kelly. Eu já falei com esse infeliz. Porque ele... Pera aí. Você não entrou reclamando? Isso nem orna contigo. Cara, é que vou. Ô, Rogério. Ele consertou tudo lá em casa. Até as burradas que o Escovinha fez. Ah! Se compreenda, viu, minha tia? A burrada foi eu ter saído de Salvador pra vir trabalhar aqui, hein? Olha, eu até fiz umas comprinhas pro Rô. Você precisa ver como ele é bem dotado? Quê? Dotes culinários, Manteguinha. Ele disse que vai fazer um bolo de banana, bolo de banana, chifre de boi, uma receita regional. Ô, Manteguinha, você não tá vendo as coisas que estão acontecendo na tua fuça? Eu tô vendo. Na tua cara, meu irmão. Tô vendo. Deixa tua naftalina subir e, sei lá, dá uma chifrada nesse cara, meu irmão. Eu vou tomar uma atitude gástrica, vai lá. Eu jamais vou comer esse bolo. E não insista. Impressionante, impressionante. Oi, trouxe chantilly novinha? Que novinha? Ele falou novinha? Falou. Aqui, meu irmão. Tu quer levar minha mulher? Tu embrulha e leva pra casa. Agora, meu bordão... Ô, produção, que papéis? O cara vem fazer participação. Quem quer tomar meu bordão? Que história é essa? Eu tenho que mostrar o chantilly pra ele. Vê se tá do seu gosto. Vê se eu comprei a marca certa de chantilly. Deixa eu ver, deixa eu ver. Perfeito, perfeito. Ih, a broaca braba. Braba? A barba. Lembrei que eu preciso fazer a barba. Menina. Ô, dona Carlota, o que que você sucede? O que tá acontecendo? Fala aí. Mais uma amiga minha caiu no golpe do filé do Mané. Tá bom. Tá bom. Quem é esse, Kelly? Ai, é o Ror José. Um amigo da família, né? Manteiga. Um cara incrível que super orna comil. Tudo bom? Peraí, mas... Que engraçado. Tu se conhece? Acho que não. Eu nem ando muito por aqui, não. Ô, acabadinho. Olha só. Como é que tu não anda por aqui se tu é vizinho do Biricotinho? Ai, para, gente! Te encher ele com tanta pergunta. Meu Deus do céu, ele tá cansado de tanta coisa que ele consertou lá em casa. Não, pode deixar. Pode deixar. Eu vou fazer você ficar sendo reconhecido no Brasil inteiro mundialmente, universalmente falando, meu irmão. Olha só. Aqui, presta atenção. Vamos lá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Cuidado. Aê, dona Carlota, a senhora conhece o acabadinho ou não conhece? Não! 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 Não o quê? Não! Ai, não! Não! Tá bom, dona Carlota. Acabou o cenário. É ele! O excitante! O meliante! É, é isso aí mesmo. Eu já sabia que era ele. Tanto é que eu escondi ele na casa da Kelly, entendeu? Já escondi pra não ter problema. Agora eu vou precisar da recompensa. Para com isso. Ô, ô, você não vai se defender. Fala pra eles que eles estão loucos, cara. Isso aqui é uma injustiça, entendeu? É um absurdo. É um absurdo. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu fiz café pra Gogó, entendeu? Tô tratando ele como família. Esse aqui, ó. Eu consertei tudo que ele fez ali, toda a borrada. Que isso, rapaz? Que isso? Sabe o que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou meter o pé da ti.